Você sabe que a TV Rio Garças está realizando aqui desde a semana passada uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de conselheira tutelar aqui do município de Alto Garças. Essa eleição que ocorre no dia 1º de outubro não é uma eleição obrigatória. No entanto, a população que está nos assistindo é sempre aconselhada a participar já que o conselheiro tutelar tem uma função importante dentro do nosso município. E seguindo com essa rodada de entrevistas, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Neuze Clelma Rosa, para que você que está acompanhando a nossa programação possa conhecer um pouco mais ela que é uma das candidatas à vaga de conselheira tutelar aqui do nosso município. Neuze Clelma, boa tarde para você e obrigado por estar aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz Otávio. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu deixo espaço então para que você comece fazendo a sua apresentação para a nossa população. Boa tarde a todas. Eu me chamo Neuze Clelma Alves Rosa, sou filha da nossa querida cidade de Alto Garças, sou candidato à conselheira tutelar de menor, meu número é O7. Bom, Neuze Clelma, por que você quer ser conselheira tutelar aqui do nosso município? Eu estou nessa pleiteira aqui com as outras candidatas para defender os direitos da criança e do adolescente e ser alguém que as crianças e o adolescente possam confiar e dar um segmento a um trabalho que eu já venho fazendo na população há 26 anos, que eu trabalho na área da saúde e já interagindo junto demais com toda a população e agora eu quero trabalhar com as crianças. Boa Neuze Clelma, e qual que seria a sua diferença? São 12 pessoas que estão na disputa e qual é a diferença da Neuze Clelma? Olha, eu acho que diferença, acho que não tem. Nós somos todas candidatas, estamos todas com um único objetivo, que é ser eleita para trabalhar e defender os direitos das crianças e do adolescente de nossa cidade, para elas terem um futuro melhor e ser alguém que a gente possa estar junto, ajudando os pais e as crianças, junto com todas as que forem eleitas. Bom, e como que tem sido, Neuze Clelma, você já falou que trabalha aqui no nosso município, é nascida e criada aqui na área da saúde, como que tem sido essa preparação para estar nesta vaga de conselheira tutelar? Olha, eu estou tentando estudar o direito, que é baseado no ECO, eu sou uma pessoa praticamente assim, que eu não tenho experiência, mas eu pretendo, se for eleita, eu quero dar o melhor de mim, quero, juntamente com as outras colegas que forem eleitas, trabalhar unidas e tentar fazer o melhor que foi possível para as crianças de Alto Garças. Neuze Clelma, deixe o espaço aberto para as suas considerações finais, seu pedido de voto para a nossa população, você tem dois minutos e quatorze para usar. É, eu estou aqui humildemente pedindo voto de toda a população de Alto Garças, peço que me dê um voto de confiança, né, meu nome é Neuze Clelma Os Rosas, trabalho na prefeitura há 26 anos na área da saúde, né, e estou aqui, né, pedindo o voto de todos vocês, tá? Dia 1º de outubro, na antiga Escola Ascaçoares, meu número é o 7, e muito obrigada. Neuze Clelma, 1 minuto e 40, mais alguma coisa a ser colocada? Não, eu acho que já é o suficiente, eu só tenho que agradecer, né, a Deus, muito obrigada, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui, né, e... Bom, Neuze Clelma, eu sempre digo aqui para as outras candidatas que vocês se colocarem à disposição de estarem aqui, é um respeito com nós como meio de comunicação, com a população que está nos assistindo, e eu desejo, em nome do Grupo Mato Grossense de Comunicação, boa sorte para você nessa caminhada, e as nossas portas estarão sempre abertas aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada.